Música Fala aí galera, mais um vídeo que é o Marcelo Santos e hoje galera estou aqui para mais um vídeo E hoje galera estou trazendo aqui um vlog e hoje eu estou aqui com o Saman Beleza Fala galera, aqui é o Saman Beleza, aqui é o Saman Beleza Então vamos que vamos, porque, meu Deus, a gente está aqui de bike, calma aí, deixa eu mirar De bike, minha bike, firme, forte, linda, maravilhosa Então vamos, Saman Game Só querendo puxar, né Deus Então galera, já vai deixando seu gostei, se inscrever no meu canal e ativar o sininho Bora parar aqui, Saman Saman, vem cá Vem cá Então, vamos fazer o que nesse vlog? Não dá demais Só, né? Calma aí Calma aí, bora fazer uns negocinhos aqui Abenção Vamos pausar o vídeo para me colocar na câmera Pronto, voltamos aqui Então calma aí Estamos aqui na praça de Guaratinga, Bahia Muita gente aqui, bora Ó, bora gravar dando grau Segura aí Ah, cê não dá Eu dou Não, calma aí, calma aí Pega a câmera e me grava Pega a câmera e me grava Hoje a rua tá bem quieta, véi O estranho de hoje Até aqui na praça Que é muito, tipo, movimentada Também hoje é feriado Vai Vai O Marcos Paulo Santos vai andar aqui Vai, galera Olha, ele tá no grau, galera Vai, galera Tá aí, galera Não perder seu tempo Né Calma aí, vai Toma, vai Tá Prepara Tá Vai, Tia, Tô Eu não sei da grau Você não sabe da grau não Ó, vou Ó, não vou gravar a cara dele Só vou mostrar o que nem Olha a florzinha aí Tá Tá Esse samanzinho é bom Calma aí, deixa eu colocar a florzinha Ó, pneu Coloca aí a florzinha Pode ir traicendo, mãe Ah, pronto Então vamos Então galera É um vlog muito simples Porque eu só vim aqui na praça Com a intenção De gravar aqui mesmo Só pra trazer vlogs aqui pra vocês Porque tipo A pessoa tá Vem Lendo assim Vítios desses De jogos Minecraft Então Então Eu tô querendo trazer Uma diferença Então galera Então a gente Vai aqui Dar mais uns rolê E a gente volta Quando já tiver Mais pontinho Assim Tipo A gente vai dar uns rolê Aqui Aí depois a gente vai Não, bora lá no parquinho Agora Bora Bora lá no parquinho E galera Vai na descrição Vai na descrição Tocam o nome Samangame Samangame Silva Rodrigues Vai tá aí Pode deixar aqui fora mesmo Encoste aí Deixa eu pegar a praça Deixa eu cair daqui Essa praça é muito legal Vai lá Samangame Ó por aonde Tchê consome Ó Isso daqui é muito legal Aqui é Guaraty 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 Não é Não é Uh cachorro Tão medo Uh tá de cachorro Tão medo Uh tá vindo Quer pra te burro Mãe Eu soube dele Tá vou descer Então calma aí Deixa eu contar a sensação aqui Nossa Tô muito desfocado Vai fogo Muito massa Calma Subi de novo Então galera Um vídeo simples Simples Vlog É Simples vlog É porque tipo Eu só quis trazer um vlog Assim porque Não é É não a vontade Porque Eu quase não trago Um vlog Que não sei No dia Que eu compro Uma ocasião especial Vou trazer um vlog Bem maneiro Eu já tô imaginando O porquê desse vlog Spoilers não É mas eu já sei tudo o que vai acontecer Então Daqui que chegar naquele vídeo É todo mundo vai esquecer O que eu vou fazer É tipo assim Tipo Fazer um vídeo mais legal Assim a gente Tipo Se a gente tivesse várias coisas pra desafio A gente Fui De fazer Ah Galera Então Nesse vlog A gente vai fazer junto O desafio da garrafa A gente vai chegar lá em casa Vai pegar duas garrafas Não Uma garrafa E nós vamos Fazer Ver quem ganha Então Vamos Então galera Eu vou cortar o vídeo Até a hora Desse desafio Então galera Voltamos aqui Desafio da garrafa Então eles estão aqui ainda Com o xabanguei Meio Estou em casa Vala galera É que é só um dia Então Esse vlog É uma massa Então Olha aqui Galera Eita Comer É Tá cheio É Olha Não sei se tá bom Olha aí Fica mais longe Fica mais longe Mais longe Olha aí Tá bom Tá bom Só dá pra ver seu rosto Eu tô fuda Vou pegar aí Eu tô fuda Vou pegar aí Vamos testar Fazer o teste Precisa não Tá pegando Eu sei Tá pegando Que eu sei Tá bom 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 Então vamos Primeira tentativa Aí Eu sou bom Eu sou bom Vou pegar aí Eu sou bom Eu sou bom Eu vou pegar aí Olha aí Olha aí Vai Você também, vou ver se eu achei essa música de Thumb Life pra ficar jogando. Então vamos, vai Sam. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora não, calma aí. Vai, eu quero... Bom, bom, bem, tipo, bom. Eu posso tentar, não, 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 não. Não, calma aí, deixa eu pausar o vídeo rapidão, antes de você ir. Vai, faz. Ó, prepara a música de Thumb Life. Eu já acertei duas vezes, eu li uma. Eu consigo, ué. Será que eu levo na... Por acaso, busca também. O óculos funciona. Eu consigo. Ah, meu nome vai. É Henrique, o último, o Ribeiro. Mas eu não sei que deveria falar isso, porque eu tô falando e vocês ficam jogando. Ah, que era. Prepara. Eu peguei, tupo. Tchau, é, tupo. Tchau, é, tupo. Quase. O que é isso? Então, nós não ganheu, eu sou uma coisa Vamos lá, vai, vai Era minha vez, também Porque eu fui falar que ele me friei bem linda Ele me friei bem linda Eu não tô fazendo a parte, eu aprendi com os jogos Eu esqueci a tarde também Então galera, deixa no like, se inscreve no canal que eu tive um sininho Vai, vai, vai. Eu gosto de pontos, gente. Ah, eu gosto desse ponto. Eu gosto desse ponto. Ponto de prova. Foi você, foi pra você. Tá com dois, deixa eu ver. Você já tá com dois, você já tá com dois. Eu tô com três? É. Então, se você for fazer, você vai. Eu gosto desse ponto. Tá, bora. Aqui, meu papão. Tá, bora. Tá, bora. Então, agora eu vou pra fora e assiste. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desafio da garrafa, calma aí. Desafio da garrafa. A pessoa não gosta de lixos. Não, observe. Observe, não sei. Que lindo, papão. Que lindo, papão. Amei? Que lindo, papão. Ah! Ah! Tchau! 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 Tchau!